Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brins E me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era cidade Na segunda vez Eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez Era cidade Da segunda vez Da segunda vez Eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar O amor se deixa surpreender Eu já sei O amor se deixa surpreender Eu já sei